Último estágio, baiacu, verme, vários anos depois. O baiacu ou verme levam vários anos para se desenvolver após a exposição ao fumo. Eles são incrivelmente fortes e fisicamente impotentes, cobertos por fungos espessos que efetivamente atuam como placas de armadura. Por causa dessa cobertura protetora, pode suportar uma grande quantidade de dano, incluindo tiros de espingarda ou rifle de caça, tornando-as extremamente difíceis de eliminar. Trata-se do quarto e último estágio da infecção, considerado o mais raro e perigoso. Os baiacu são extremamente agressivos, mas bastante lentos, descoordenados, tornando-os mais previsíveis do que outros infectados. Quando agarra um sobrevivente, ele violentamente rasga sua mandíbula através da força bruta. Agarra a cabeça do jogador e a esmaga, prendendo-a no chão e golpeia seu corpo impiedosamente. Ou agarra o pescoço do sobrevivente e o dobra para quebrar a coluna vertebral, matando-o instantaneamente. Outro fator importante é que os baiacus arremessam sacos de micotóxina que explodem no impacto, pulverizando seu alvo. Então é recomendado evitar essas nuvens mortais. Os baiacus são vulneráveis ao fogo. Quanto incendiados, eles vão se debater descontroladamente, tentando apagar as chamas, fazendo com que a pele fique carbonizada e quebradiça, tornando-os vulneráveis até mesmo às armas de baixa potência. Ainda assim, são necessários muitos usos de armas, como lança-chamas ou coquetel-migotóf, antes de matar um baiacu, provocando sua residência impressionante. E vamos, vamos. Bueno.